A pessoa falou, me ajuda, eu já jogo cocá e começo a fazer aqui ó, a dança da chuva. Olá, eu sou o Kaique Pereira e esse é o Escola para Youtubers. E hoje a gente vai falar de um erro muito comum, mas que ninguém tá nem aí. Porque a gente tá na internet, e na internet não tem problema falar errado. Que tudo é gíria, tudo é erro de digitação, mas é aí que você se engana. Na internet muitas vezes a gente escreve errado, mas e daí? Eu tô falando com o meu parça, eu tô falando com o carinha do YouTube, então não tem problema. Mas infelizmente isso tem problema sim. Isso pode te prejudicar e muito, e eu vou te dizer o porquê. Como vocês já sabem, eu sou ator. E os atores geralmente se agenciam em algumas agências de casting. Pra quê? Pra poder participar de novela, filme, até televisão, comerciais e coisas do tipo. E no começo desse ano eu recebi uma proposta em fevereiro, acho que em fevereiro. Logo depois que começou a Escola para Youtubers, eu recebi uma proposta de uma dessas agências de casting. Pra me agenciar com eles. Beleza, me ligaram, atendi, gostei do que me falaram. Falei, beleza, vou fechar com essa agência. E papo vai, papo vem, eu comecei a passar meus dados. E aí eu não lembro o que aconteceu direito, ela teve uma outra ligação pra atender. E ela disse exatamente assim pra mim. E ó, eu sei que eu trouxe vários exemplos aqui no YouTube que jamais aconteceriam. Mas eu juro pra vocês que esse é de verdade. E ó, olha só o que ela disse. Kaique, entrou uma ligação aqui agora que eu tenho que atender de qualquer jeito. Já já eu te ligo de volta. Vamos fazer assim, eu tô te mandando o contrato por e-mail, você vai lendo. Qualquer pobreminha, você fala quando eu te ligar, ok? Daí ela desligou o telefone. Mas gente, na hora que ela falou qualquer pobreminha, eu gelei. Na hora. Daí depois, depois ela mandou o contrato, eu li, beleza. Mas quando ela retornou a ligação pra finalizar a minha entrada na agência pra vacinar tudo. Eu falei que não tinha mais interesse e saí fora. Daí você me pergunta, por que você fez isso, Kaique? Você deixou um negócio que você gosta, um negócio que você foi convidado. Só porque a pessoa falou errado. Você é um preconceituoso. E não sei o que. E não sei o que lá. Então tá bom, eu vou te explicar. Atores trabalham com o que? A imagem. Assim como você, youtuber. Então agora que você sabe que a nossa imagem é muito importante. Você colocaria o seu trabalho nas mãos de alguém que comete erros gritantes como esse? Alguém que sim, pode destruir a sua imagem por um simples erro de português? Pois é, meu pequeno gafanhoto. E aqui no YouTube não é diferente. Qual é a credibilidade da pessoa que vai pedir parceria pra alguém? E escreve assim. Me adiciona no Facebook. Eu tenho muitas ideias boas. Então assim, português é mais do que essencial pro seu canal. E por isso que eu peguei alguns exemplos mais comuns de erros que eu tenho visto aqui nos comentários e nas mensagens. No Facebook e até em mensagem direta aqui pelo YouTube pra esclarecer de uma vez pra todos vocês. O erro mais comum que eu vejo no YouTube é o uso errado do MIM. Por exemplo, o MIM ele não conjuga a verba. Por exemplo, eu me inscrevo. Tu me inscreve. Ele me inscreve. Não muda, ele não consegue conjugar os verbos. O certo seria eu me inscrevo. Tu se inscreve. Ele se inscreve. Então quando que eu uso o MIM? Olha só dois exemplos. Você pode editar o vídeo pra mim? Esse vídeo é pra mim ou é pra você? Então galeria que diz MIM ajuda, MIM não ser índio pra te ajudar mais. Outro erro muito comum aqui no YouTube. O certo é escrito ou inscrito? Bom, se você for um inscrito, me conta como é ser uma palavra. Porque na verdade aqui no YouTube o certo é inscrito. Você está inscrito em um canal pica das galáxias para não perder conteúdo? Agora, o próximo erro eu não entendo. Eu não sei se é preguiça ou se a pessoa teve um derrame enquanto estava escrevendo a palavra. Porque ela começa... Visualiza... O que é isso gente? O que aconteceu? Você tem preguiça de escrever? Então assim, o certo é visualizações ou views. Nada de view, eu, view, new, e as coisas estranhas que eu tenho visto aí. E a diferença entre mais e mais? Bom, o mais como i significa adição. Então vamos com um exemplo pra você entender. Vocês, meus pequenos gafanhotos, viram e falam... Kaique, nós queremos mais vídeos no escola pra youtubers. Mais com i. E eu respondo pra vocês... Eu adoraria, mas... Não tem como. E por último, plurais. Se você começa uma coisa no plural, acaba com ela no plural. Senão fica umas coisas estranhas e parece que você é meio estranho também. Bom, o que eu me lembro são esses os erros mais comuns. Mas é claro, né gente? Sempre tem o tio Google aí pra te ajudar caso surja aquela dúvida. Aliás, falando em gente, a gente separado somos nós. A gente, tudo junto, só se for FBI ou 007, tá? Espero que tenha gostado do vídeo de hoje. Mas antes de você sair deixando seu like aqui embaixo, se inscrevendo no canal, eu quero pedir uma coisa. Aqui hoje eu passei só alguns erros que eu lembrei. Então se você sabe mais algum erro, não vai ser egoísta, então faz que nem eu. Deixa a sua dica aqui embaixo nos comentários e ajude um pequeno gafanhoto. Agora sim. Como sempre, inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito, conta com o seu like aqui embaixo. E claro, compartilha esse vídeo pra que você tenha dicas privilegiadas antes da sua concorrência. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho